Agora vai me fechar aqui. Pra quem saiu da traseira uma da outra. Pra quem saiu da traseira uma da outra se for muito velho. Eu sou uma bruxa, podia ser mulher que é fora do trânsito mesmo e não venham, não me venham com frescura. De isso, isso e do aquilo. Aplausos Aplausos Acelera a fide rapariga. Aplausos 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 Aplausos